E conheci o teu amor A minha glória é fazer o que eu conheço a ti E que diminua bem Pra que tu cresças em tua voz Mais e mais E como quer vindo e como ser afim Escondo o rosto da igreja por nós em mim E que diminua bem Pra que tu cresças em tua voz Mais e mais No santo, meu santo Com a fumaça responde Sou Deus nosso que vem Debaixo de todas as asas É o meu amigo Meu lugar segredo Eu não preciso Eu não preciso ser assim Amor 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 E que diminua E que diminua E que diminua E que diminua E que não precisa Senhor Mais e mais Amor Como seu amigo E que ali E que diminua E que diminua E que diminua E que diminua E que não precisa Senhor Mais e mais Nos cantos Do santo Como massa Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo Debaixo de tuas asas Amor Debaixo de tuas asas É o meu É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Só tua graça Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É o nosso prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer, Senhor Só Tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer